A Prefeitura de Macaúbas está preparando o retorno às aulas presenciais, mantendo todos os protocolos de segurança para um retorno seguro para alunos, pais, professores e todos os profissionais da rede de ensino. Na escola, a importância da higienização, distanciamento e uso da máscara será imprescindível. Todas as medidas de segurança são executadas até mesmo na hora da merenda. Com carinho e atenção redobrada, estamos voltando às salas de aula. Prefeitura de Macaúbas, fazendo mais por você. Legenda por Sônia Ruberti